Eu sou o Otávio e esse é o meu irmão Ítalo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre ele. Ele é muito esperto, amigo e carinhoso. Sapé que tem autismo. Autismo é difícil entender sem conviver. Sem cheirar, sem beijar e sem querer. Sem se apegar, sem se envolver. É um sopro de Deus por uma família que precisa de um amor a mais. Que precisa de paciência, união e entendimento. Só vai entender o autismo quando fechar os olhos e abrir o coração. Porque o amor não se toca, se sente. Dia 2 de abril é de conscientizar que não existe dificuldade. Não, não. Quando o amor e carinho é base.